Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a Palavra de Deus. Hoje, mais um vídeo tratando do Espiritismo. Hoje nós vamos estudar sobre um texto utilizado pelos Espíritas para justificar a consulta aos mortos. Trata-se do texto que está registrado no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 28, onde o relato diz que Saúl foi consultar uma médium, uma pitonisa, uma necromante na cidade de Andor. Será que realmente o espírito de Samuel, a alma de Samuel apareceu para Saúl? Tudo isso nós vamos aprender no vídeo de hoje. Mas antes de eu entrar na aula, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizar um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, dá um joinha e um likezinho para incentivar o professor. Faça seu comentário. Todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora, chega de moleza. Vamos trabalhar. Espiritismo. Lembrando que todos os slides que eu apresento durante a aula ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br Vale a pena visitar o nosso site. E como eu disse, vamos estudar o caso de Saúl consultando uma médium, uma necromante, na cidade de Andor. O registro está no primeiro livro de Samuel, capítulo 28. E quando nós lemos o texto, nós temos razões para concluirmos que foi ou uma fraude, ou manifestação demoníaca. De duas, uma. Mas com certeza, não foi o espírito de Samuel que apareceu. Vamos verificar todas estas razões? Primeira observação importante é que Saúl, rei de Israel, havia perdido a graça de Deus. Ele não tinha mais comunhão com Deus. E isso nós podemos provar, observando o próprio livro do profeta Samuel, no capítulo 15, versículo 23. Olha o que diz o texto. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Com este versículo, nós já podemos concluir que Saúl estava fora da presença do Senhor. Ele foi rejeitado por Deus, em função da sua desobediência. Portanto, Deus não lhe respondia mais. E como nós sabemos isso? Vamos ver no próprio livro de Samuel. Primeiro Samuel, capítulo 28, versículo 6. Consultou Saúl ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. No caso aí, por urim, era o método que o sacerdote utilizava para consultar o Senhor. Portanto, nem por sonhos, nem via sacerdote, nem profetas. Ele não conseguia mais se comunicar com Deus, em função de ter sido rejeitado. E foi rejeitado porque desobedeceu o Senhor mais de uma vez. Tudo isto pode ser conferido no próprio livro de Samuel. Sendo assim, nós concluímos que não é possível Samuel, sendo um homem de Deus, um santo homem de Deus, que tinha três ministérios, ele era sacerdote, ele era profeta e ele era juiz. Um homem realmente santo. Nós não podemos aceitar que, sendo contra esta prática, a necromancia, a consultar mortos, ele apareça depois de morto para Saúl. Ou seja, ele obedeça a uma médium, a uma feiticeira, a uma necromante. Não podemos aceitar. E por que não podemos aceitar? Porque esta prática era abominável ao Senhor. Prática proibida, como nós já estudamos no Antigo Testamento. Prática proibida nas Sagradas Escrituras. Se você perdeu estas aulas, elas estão aí no playlist Espiritismo. Vale a pena consultar. Mas vamos ver um texto bíblico no Novo Testamento. Tiago, no primeiro capítulo, versículo 17. Ora, se Deus proibiu consultar médium, proibiu a prática da necromancia, que é chamar o Espírito de quem já morreu, como agora ele ia abrir uma exceção, se nele não existe mudança, não existe variação. Mais um motivo para acreditarmos que não foi Samuel que apareceu naquela sessão espírita. Como eu disse no começo, de duas, uma. Ou foi uma fraude, ou foi uma aparição demoníaca. Eu tenho certeza que você assistindo este vídeo vai também chegar à mesma conclusão. Veja que durante a sessão, a pitoniza, a feiticeira, a médium, disse para Saúl que via um Deus subindo da terra. Vamos verificar o texto? Primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículo 13. Respondeu-lhe o rei, não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saúl, veja um Deus que sobe da terra. Um Deus que sobe da terra? Não pode ser Samuel. Como eu disse, Samuel, enquanto vivo, homem temente a Deus, um santo, jamais atenderia o pedido de uma médium. Observe o que diz a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E por que ele se transforma em anjo de luz? Para nos enganar. Daí a importância de conhecermos a palavra de Deus, os ensinos, os mandamentos, as proibições. Veja que nós já concluímos que Saúl estava desviado. Aliás, quando Saúl estava na presença do Senhor, ele perseguia quem praticava este tipo de sessão espírita. Ele não permitia no território de Israel. Ocorre que agora ele está desviado e com medo de enfrentar o inimigo, no caso, os filisteus. Outro detalhe importante, que o Novo Testamento deixa claro que os mortos não se comunicam com os vivos. Nós já aprendemos quando nós estudamos o texto que está em Lucas, capítulo 16, dos versículos 19 ao 31. Nós vemos nesse texto que o rico estava no lugar de tormento e ele queria voltar para avisar os seus familiares. E o texto deixa bem claro que não há esta possibilidade. Aprendemos também em Hebreus, capítulo 9 e 27, que após a morte segue o juízo. Vamos ver o texto? Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E, assim como os homens, está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disto o juízo. Quer mais clareza do que esse texto? Outro detalhe importante do registro do primeiro livro de Samuel, capítulo 28, onde Saúl foi escondido, foi de noite com medo, consultar uma médium, uma feiticeira, uma necromante, é que o resultado da consulta foi trágico para Saúl. E tem mais, nós aprendemos no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22, que a profecia precisa ser julgada. E quando nós checamos, aquele suposto espírito de Samuel disse para Saúl, não se cumpriu. Vamos ver o que aquele espírito, naquela sessão disse para Saúl, está no primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículo 19. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filhos teus, e amanhã tu e os seus filhos estareis comigo. E o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filhos teus. Essa profecia não se cumpriu. Primeiro, Saúl não se entregou. Ele cometeu suicídio. Outra coisa também, que nem todos os filhos dele foram mortos naquele dia. Logo, é uma falsa profecia. Portanto, temos argumentos suficientes, provas bíblicas, para mostrar que não foi Samuel que apareceu naquela sessão espírita. E, como eu disse no começo, de duas uma. Ou foi uma farsa, ou um espírito maligno que apareceu naquela sessão. Interessante que, nos seus escritos, o próprio Allan Kardec diz que não tem como provar se realmente é aquela pessoa que morreu que está falando na sessão espírita. Veja, se nem os espíritas tem como provar, tem mais uma questão levantada pelos espíritas sobre Elias reencarnado. Mas sobre Elias nós vamos estudar. Só que não é hoje não. Na próxima aula nós vamos aprender sobre esta argumentação espírita que Elias havia reencarnado. E vamos mostrar na Bíblia que essa interpretação também não procede. Não vai perder a próxima aula. E continue nos ajudando na divulgação do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora. Forte abraço. E fique na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.